Coisas que são feitas às vezes pra te iludir, pra te enganar ou simplesmente pra passar uma impressão de ser uma coisa que na realidade não é. É sobre isso que vamos falar hoje. Olá amigos do canal PL, se você tá chegando agora já se inscreve no canal e dê o joinha também, porque se você for deixar o final você vai acabar esquecendo. O objetivo desse vídeo é falar sobre coisas que parecem que são uma coisa e na verdade são outra, não necessariamente pra te enganar diretamente, mas para maquiar ou passar uma ilusão de às vezes uma esportividade que pode não existir. É o caso da Chevrolet S10, que nos anos 2000 ganhou um scoop no capu, um scoop grande inclusive, que tomava boa parte central do capu dianteiro, mas que na verdade não tinha função alguma, era somente um item decorativo e que muitas pessoas pensam que de fato tem utilidade, mas na verdade não tem. Coisas assim também acontecem com frequência na parte de escapamento, sistema de escape, ponteiras de escape. O Uno Sporting, por exemplo, quando eu saio com aquela ponteira central, remetendo a uma esportividade, mas se você olhasse de perto aquelas ponteiras num formato meio retangular, na verdade o caninho fino redondo estava lá dentro, aquilo era somente um item decorativo, que não alterava em absolutamente nada o ronco do carro, tampouco a saída dos gases de escapamento. O estilo também chegou a sair com um para-choque traseiro, simulando duas saídas em formatos quadrados, formatos retilíneos, mas na verdade o escape original estava embaixo. Muitos outros carros também já adotaram essa medida, para-choques ali que remetem a saídas de escapamento esportivas, mas o escapamento original está lá embaixo, o caninho fininho, tortinho para baixo. Agora por um outro lado, um carro que realmente teve um escape de fato, que era aquilo que aparentava ser, era o Hyundai Azira 2010-2011, aquele sim, tinha aqueles desenhos da Azira e realmente era o escapamento, não era nenhum desenho falso não. Olha, uma outra coisa, que não é feito para enganar, mas é que não é errado também, não estou falando que é um erro, não estou criticando aqui, só estou apresentando, trazendo os fatos. O canal, à medida que tem muito acesso, muitas pessoas ficam criticando, porque às vezes não entendem a proposta do vídeo. É só apresentar, mostrar fatos. É uma estratégia das montadoras, caso não tenham percebido, de, em versões mais básicas, enfeitar o painel simples. Ou seja, naturalmente, uma versão mais básica vai ter um painel mais básico do que uma versão completa. Mas algumas montadoras, na tentativa de passar uma imagem menos pobre, acabam enfeitando o painel de uma maneira barata, que não traga custos excessivos. É o caso do painel do Uno Mili, que não trazia basicamente nada, além do velocímetro e marcador de combustível, mas que as luzes espias eram colocadas de forma que formavam uma espécie de cubo mágico no painel quadriculado, davam a impressão, todos aqueles desenhos, aqueles indicadores, davam a impressão de que o painel era realmente mais completo do que, na verdade, ele realmente era. No caso da Volkswagen, na linha Gol G3, quando foi lançado, além daquele painel clássico inspirado no Gol, no Gol não, perdão, no Golf, tinha a versão mais simples, antes do painel do Gol Bola voltar a ser usado. E era um painel que era basicamente o mesmo, a mesma moldura, mas ele tinha somente o velocímetro e o marcador de combustível. Inclusive, o marcador de combustível usava o mesmo ponteiro do velocímetro e do contagiro, das outras versões, que é para economizar. E aquela moldura que seria do marcador de combustível pequeno e do marcador de temperatura do motor, ficava lá. Eles usaram as duas molduras que formavam duas bolinhas, usaram para simular um desenho de um carro e escrever design. É soluções criativas que, acredito que tenham que seguir um orçamento limitado para conseguir que o carro, no final, na linha final, tenha um preço atrativo para cumprir o papel de ser um carro de entrada. Mas eu acho que uma das mais felizes nessa questão foi a Fiat mesmo. Se você pegar o painel do Numilio que eu acabei de falar, ele parece ser um painel bem mais completido do que realmente ele é. É um painel simples, mas que ficou com um visual bem agradável. Esse é o meu ponto de vista que eu gostaria de passar para vocês. Olha só, recentemente um amigo meu estava com a Fiat Toro, da avó dele, e era uma versão intermediária. Não era nem a mais básica, nem a mais completa. E ele falou, olha só, nem roda de liga-leva esse carro tem. Eu falei, claro que tem, a roda de liga. Não é roda de liga. Eu falei, é. Cheguei mais perto e vi que realmente não era. A Fiat colocou uma calota na Fiat Toro que parece muito uma roda. Se você... Uma roda de liga-leve, né? Uma roda, claro que é. Mas uma roda de liga. Você só vai perceber, de fato, que é uma calota se você chegar de perto. E às vezes até tem que pôr a mão para sentir a roda de ferro por trás. É uma calota que ficou bem realmente disfarçada de roda de liga. Por outro lado, tem algumas calotas que dá para você ver o desenho da roda de ferro por trás da calota e fica feio. Então eu acho que é uma ilusão que é para enganar dizendo que é uma roda. Então esse é o propósito do vídeo. Não é dizer que eles estão te enganando porque são maus, são pessoas ruins. Nada disso. É uma tentativa de enganar, mas que às vezes para o bem. Parece realmente que é uma roda de liga e não é. Então é uma roda mais barata que passa uma impressão agradável. Olha, uma outra ilusão aí. Eu já vi várias vezes sendo vendido no Mercado Livre e tapeceiros também que adaptam na Saveiro Cross. Claro, a Saveiro Cross, a G5, G6, a caçamba estendida e tem uma espécie de chiqueirinho atrás. Esse chiqueirinho não é para ser utilizado para transporte de passageiros. Tem até um adesivo, um emblema lá indicando isso. Mas não é difícil encontrar pessoas vendendo bancos para esse compartimento que são facilmente adaptados ali. É até curioso você ver um banco ali atrás com o adesivo logo acima dizendo que é proibido o transporte de pessoas ali. Acontece isso também no caso da Fiat Strada com cabine estendida. Claro que se for uma Saveiro com cabine dupla ou uma Strada também em três portas, a situação já é diferente. São carros feitos realmente para transportar mais passageiros. Mas a Saveiro Cross e a Strada cabine estendida são feitas, pelo menos oficialmente, para duas pessoas. E não é o que algumas pessoas fazem colocando esse banquinho aí atrás. Olha, também não caia na lábia de vendedores quando você for comprar uma Xport aí do modelo mais antigo, um modelo tradicional, né, dizendo que tem uma geladeira no painel. Eu já caí nessa também. Nossa, tem uma geladeira no painel do Xport. Aquele compartimento que ficava acima do porta-luvas era uma tampa que você abria e ali as bebidas e demais itens poderiam ser refrigerados. Não é uma geladeira em si, pessoal. É nada mais, nada menos que um compartimento que ele é resfriado junto com... Utilizando o ar que vem do ar-condicionado. Então você tem que acionar o ar-condicionado e direcionar o ar do ar-condicionado para esse compartimento. Acontece também isso com alguns porta-luvas que são refrigerados. No caso ali, era um compartimento específico que não se trata de uma geladeira com um revestimento térmico. Nada disso. É apenas um compartimento que ele vai ser resfriado enquanto o ar-condicionado estiver gelando. Então não é uma geladeira. É um compartimento refrigerado com o ar do ar-condicionado. Não é um compartimento térmico também. E ali quando o Xport tem airbag, não existe esse compartimento. Esse compartimento ele só tem realmente quando não tem o airbag nessas Xport mais antigas. Olha, um caso que iludiu muita gente era o Uno no começo dos anos 90 quando a Fiat lançou o Uno Mili com o emblema eletrônica atrás. O Uno Mili eletrônica que vinha até escrito eletrônica. Muitas pessoas na época pensavam que esses Unos eram equipados com injeção eletrônica de combustível. Um item que estava começando a caminhar no Brasil, um item que era muito cobiçado na época. E nada disso era aquele bom e velho carburador mesmo. Que muita gente fala que é carburador eletrônico. É um carburador, não é injeção eletrônica de combustível. Acontece que esses Unos tinham um sistema de ignição eletrônica. E por isso daí que vem esse eletrônico. E muitas pessoas na época pensavam realmente que se tratava de injeção eletrônica de combustível. Não era assim não. Olha, uma outra coisa que eu já vi também que temos que ficar atentos. Que são feitos realmente para te enganar. Comerciais, anúncios de jornais que mostram a versão mais top do carro. E depois vem o preço. A partir de tanto. O que não é falado porém é que, por exemplo, a partir de tanto é a versão mais básica. Então, cria-se uma ilusão. Vamos supor que eles colocam a versão mais top do carro. E colocam o preço da versão de entrada. Vamos supor que você tem... Eu acabei de falar do X-Sport. Vamos supor que tem lá um exemplo. Um X-Sport top, uma freestyle completona. A partir de tanto. Só que esse a partir de tanto está se referindo a uma versão XLS, por exemplo. Que é a mais simples. Então, temos que ficar atentos. E isso já foi utilizar... Essa técnica já foi utilizada várias vezes na indústria automobilística nacional. O meio publicitário não perde uma. E são alguns fatores que eu trouxe para vocês aqui. Eu acho que vale a pena citarmos esses itens. Que são os itens um pouco avulsos. Mas que englobam, de certa forma, esse assunto do universo automobilístico. E que todos gostam. Um assunto agradável que nós trazemos para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, está chegando agora, não conhecia o canal. Se inscreva. Porque, olha, a Seção Nostalgia tem muito vídeo legal. Temos também o nosso canal de explorações, que é o Fora da Rota. A gente explora lugares abandonados. O link está também na descrição desse vídeo. Eu aguardo vocês. Estamos fazendo também agora uma série de retrospectivas anuais automobilísticas. Eu espero vocês nos próximos vídeos aqui no canal PL. Espero que você volte. Um grande abraço e até mais. Tchau.